E a Francal é palco de lançamentos de muitas linhas de produtos. E eu estou aqui na Clean com a Luciana, que é a gerente de marketing da marca de calçados e produtivos lá de Bericuí, pra mostrar uma novidade que com certeza vai alegrar as mamães e especialmente os pequenos, né? E os papais também, pra facilitar a vida. Exato, mostra pra gente o que é essa nova tecnologia, como é que ela se chama. Calce Fácil Clean. Tem sapatinho pra bebê, pras mamães e os papais que têm dificuldade de calçar os seus pequenos. A gente facilitou colocando um zíper que praticamente separa o sapatinho em duas partes. E a gente consegue colocar facilmente no pezinho do bebê. E a gente colocou essa proteção também com velcro, pra não machucar o outro pezinho. Não estragar a roupa da mamãe quando pegar a criança no covo. O caboclo fica por cima do zíper. Fica por cima do zíper. Então é muito simples, é muito fácil. E o calce Fácil é uma ideia que a Clean lançou há 11 anos atrás, mas não é essa. Essa versão aqui é renovada. A gente tá sempre inventando, porque a gente foca na necessidade da mamãe e do papai. Perfeito, então tá aí uma novidade que com certeza vai fazer muito sucesso no ponto de venda e dentro de casa, né? Na facilidade do dia a dia com os nossos pequenos. Com certeza. Obrigada, Luciana. Obrigada.